E aí o ideal, ensaiando os teclados dele, o estourado, bem sola, direto de alguém quer Não adianta se declarar romance, comprovício comigo, não rola Te avisei pra não se apegar, tá gamada gatona e agora Tá provando do próprio veneno, o mundo de volta e a vida é assim Quem sabe canta comigo, ei Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Não é você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Não é você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Seu ideal, onde do Cedras, seu fiel Vai ter que pagar de Santarém, o ofício é a força e receita Essa minha galera massa Não adianta se declarar romance, comprovício comigo, não rola Te avisei pra não se apegar, tá gamada gatona e agora Tá provando do próprio veneno, o mundo de volta e a vida é assim É assim, é assim, é assim Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Não é você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Não é você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí